E disse-lhes Jesus, esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Marcos capítulo 9, versículo 29 21 dias de jejum pela libertação do pecado, para que vidas sejam salvas e libertas. De 1º a 21 de abril, eis-me aqui. Aviva Reformas 2018 Gerando líderes que mudam o mundo.